Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é que uma série de vídeos, uma série de lives, uma série de entrevistas que eu faço com investidores sempre em alta, com meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas comuns que começaram a investir na Bolsa, alguns há pouco tempo, alguns há mais tempo, mas que hoje conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E o meu principal objetivo com essas lives são dois objetivos principais, na verdade. O primeiro é inspirar mais pessoas que querem trilhar esse caminho, querem aprender como, o que a gente tem que fazer, como funciona esse método que nos possibilita estar sempre em alta e investindo na Bolsa. E também a gente aprender um pouco com a experiência do Guilherme, com as dificuldades que ele teve, com o que ele acreditou que fez mais sentido, que gerou mais resultado. Com certeza a gente consegue tirar muito aprendizado disso, de quem está implementando o método na prática. E, em primeiro lugar, Guilherme, só te agradecer a disponibilidade de estar fazendo essa live aqui comigo. Com certeza a gente vai conseguir ajudar a impactar muita gente aí. É um prazer estar participando aí contigo. É uma causa muito nobre essa que você está fazendo, passando esse conhecimento tão valioso aí para a galera. Obrigado, show. Guilherme, deixa eu te perguntar, como que a gente, de onde você está falando hoje? Estou falando de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, do Conterrâneo. Opa, que beleza. Santa Cruz do Sul, Liza Rute. Eu lembro da Liza Rute. Liza Rute. Meu, aqueles doces... Só coisa boa. Caraca, é sinistro o negócio. É uma padaria assim de... Não sei se é padaria, confeitaria, mas é de altíssimo nível, nossa. E como é que a gente se conheceu, assim? Como é que... Foi eu que esbarrei em ti, tu que esbarrou em mim. Como é que foi essa história? Pois é, foi bem... Foi uma coisa bem interessante, assim. Eu te conheci, na verdade... Apareceu uma propaganda, né? Te conheci pelo Insta. Apareceu para a minha esposa, né? Na época. Começou do ano passado. E aí ela me passou o teu contato. Ela viu que eu estava, assim, me interessando, assim, por relação ações, né? E a gente tinha um pouco de receio. Daí ela me passou o teu contato, né? E aí eu comecei a olhar, assim, teus vídeos... Passou o perfil no Instagram? Isso, ela me passou o teu perfil do Instagram. E eu comecei a ver ali os conteúdos que já tinha, né? Então, eu olhei, assim, acho que estava começando também. Naquela época eu tinha a semana, né? Essa semana que está acontecendo agora também. Daí eu ingressei, me inscrevi. E dali eu segui daí para o programa, né? Que show! E até aquele momento, como é que tu investia? Tu investia já naquele momento? Tu não investia ainda? Como é que era? Pois é, então, é válido eu comentar, assim, que eu te conheci, acho que um pouquinho depois ali da pandemia, que deu toda a crise, né? Foi um pouquinho depois de março, ali. E eu ali, até ali eu investi, eu tinha uma conta numa corretora. E eu investi, assim, em fundos de investimentos, né? Renda fixa, nada assim tão variável, assim, né? Eu tinha até medo, né? De investir em bolsa de valores. Para mim era perder dinheiro, né? Que nem tu colocou ali no post. E aí veio a pandemia e só me confirmou mais isso, né? Na minha consciência na época, né? Aí era super recente, né? Era super recente, né? Aí uma queda ali de mais de 40%, eu via a bolsa de valores, corria para o outro lado. Dá esse medo, né? E o que que tu fez, assim... Beleza, tu investia só em fundo de investimento de renda fixa por meio da corretora. Até esse momento. E aí tu tinha medo da bolsa. O que que tu gerou, assim, vontade de investir na bolsa? Pois é, então eu tinha, na época ali da pandemia, né? Eu tinha um colega de trabalho, na verdade, que ele... Ele comentava que investia na bolsa, né? Que tinha ações. E ali ele começou a comprar algumas ações. E eu... Ah, para mim, ele era o pior momento, né? A bolsa caindo, dando aqueles... Circuit break, acho que é o nome, né? Isso. Quando a bolsa dá 10% de queda, corta as operações. E eu não entendia, né? Então, eu não sabia nada de bolsa. Só estava feliz com meus fundos de investimentos lá, que estavam... Não estavam caindo, que nem a bolsa de renda fixa. E aí eu comecei a pesquisar, assim, até vi que tinham fundos de ações, né? Top 10, top 50 ações, então... Só que eu não entendia nada, né? Quando eu investi em fundos, eu acreditava que... Quem geria estava querendo um bom rendimento e dava o retorno ali para mim, no caso, né? Mas eu não entendia muitas vezes o que acontecia naquele fundo, onde é que aquele fundo estava colocando o meu dinheiro, né? Que estava aplicado, então... Então, surgiu daí, né? Foi de um colega ali que estava comprando ação quando estava tudo caindo, né? E aí, de certa forma, isso é uma pergunta, assim... Tu te incomodava por... Querendo ou não, quando a gente terceiriza a gestão do nosso dinheiro, ainda mais passando por um momento de queda, né? É complicado porque... Pelo menos eu vejo assim, não sei... Aí tu vai me responder se tu veio assim também. O meu dinheiro está nas mãos de uma outra pessoa que eu não conheço, que eu não sei quais são os interesses e eu não sei se ela está realmente bem posicionada para aquele momento tão instável, né? Eu não sei se foi isso que te incomodou, que tu investia em fundo ou não, como é que tu lidava com isso? É, isso... Eu cheguei a pensar nisso, né? Poxa, o que vai acontecer agora com esses fundos, né? Na pandemia, né? Estava dando queda, mas ali... Como era tudo renda fixa, até não teve, assim, grandes variações, né? Volatividade. Mas quando eu comecei a pensar dessa forma, poxa, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Foi quando eu tentava sempre colocar um valor, né? Todo mês, assim... E aí eu... Bateu um dia assim, eu pensei... Poxa, imagina se eu tivesse, tipo... Pensei em um valor alto, né? Tipo, ah, vamos dizer aqui que eu tenho um milhão de reais aqui nesses fundos, né? Será que eu vou ter a segurança, né? Onde é que esse dinheiro está, né? Se eu precisar desse dinheiro, se eu não precisar... Então, eu estava investindo, mas sem conhecimento, né? De o que estava acontecendo na época dele. Com certeza, estava nas mãos de uma outra pessoa. Eu também, eu não gosto disso, assim, de... Porque, querendo ou não, o dinheiro da gente, ele é meio, né? Até bato bastante nisso no início do programa, ali das aulas do programa. O dinheiro, ele é um veículo pra tu fazer alguma coisa. Pra tu ter a vida que tu quer ter. Pra tu conseguir realizar as coisas que talvez hoje a gente nem acredita que sejam possíveis. Mas... E se eu terceirizo essa coisa que é tão importante, sim, é um tabu falar de dinheiro muitas vezes. Mas é uma coisa muito importante porque determina as possibilidades da gente, as limitações da gente. Se eu terceirizo isso... Cara, eu estou terceirizando uma área muito importante da minha vida. E isso me incomodou muito também. Eu acho que eu percebo em ti essa inquietação também. E fora que... Quanto que tinha de rentabilidade, mais ou menos, nesses fundos? Quanto que eles estavam rendendo, tu lembra? Era renda fixa, então, ali dava 5% no ano, né? 6%. Mas era bem engraçado porque como que eu escolhi um fundo, né? Eu ia na corretora, tinha uma lista de fundos. Aí tinha um comparador, assim, né? Bah, o que que tá rendendo mais, né? Vamos ver aqui. Quando esse caiu, né? O que aconteceu com o outro, né? É. Eu não tinha essa visão de mercado, dos ciclos de mercado, né? De cada investimento, o que que tá acontecendo, então. Eu tava ali investindo nas cegas, né? Com base no que tinha acontecido. Rezando pelo... Exatamente, né? O investidor da esperança, que todos nós já fomos um dia, né? Exatamente. Tava lá investindo, rezando pra que o que aconteceu continuasse acontecendo. Também é isso aí. É, isso só gera insegurança, né, gente? A gente não consegue ficar tranquilo, né? E... Como que tu conheceu o programa, assim? O que que fez tu decidir entrar no programa? Tu conheceu por meio da semana que tava acontecendo? Isso, eu conheci um pouquinho antes da semana ali. Daí eu me inscrevi, no caso, na semana que tava acontecendo. Eu olhei os vídeos, né? Já nos primeiros vídeos ali, que... Vindo tu falar, assim, já passou uma segurança, sabe? Eu pensei, poxa, não sei nada, né? Não sei nem o que que tá acontecendo. Me deu mais insegurança do que que eu tava fazendo na época, né? Tipo, poxa, será que eu tô investindo bem aqui o meu dinheiro, né? Será que eu não posso melhorar, né? Então, me deu essa visão, assim, de... Bah, eu não tô... Eu tô investindo as cegas, né? Eu preciso saber o que fazer pra... Pra dar essa segurança, né? E aí eu parti ali pra semana, né? Eu olhei os vídeos todos. Olhei alguns vídeos no YouTube ali também que explicavam algumas coisas, né? Essa variação ali do... O que mais chama atenção na época ali foi a variação da bolsa em relação à cotação do dólar, né? Isso ali era... Como é que eu nunca tinha visto isso, né? Também era... Essa frase é milionária. Essa frase toda vez que eu mostro surge. E essa frase eu falei quando eu vi isso. Meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso? É incrível. É uma coisa, tipo, que desperta a mente ali. E esse é o primeiro passo pra gente conseguir dar sempre em alta, né? Fazer essa combinação das ações e do dólar. E tu lembra, assim, não sei se teve alguma coisa específica que fez tu decidir entrar no programa? Ou foi o contexto geral da semana, das aulas? Teve alguma coisa pontual ou não? Não, não. Foi o contexto como um todo, assim, né? Então, eu pensei, bom, se eu quiser um dia aumentar a rentabilidade, tem que ser renda variável. Eu pensei pra mim, né? Renda fixa, eu já tô meio que em fundos aqui. Tava nas cegas, não sabia. E daí, olhando teus vídeos, assim, me passou uma confiança, né? Então, opa, peraí, pode ser uma oportunidade, né? Então, aí eu decidi entrar no programa, então. Bom, daqui a pouco a gente vai conhecer o desenrolar dessa história. O que aconteceu depois. Deixa eu te perguntar antes disso. Teve alguma dificuldade, assim, em implementar o método, o passo a passo do programa? E se teve, qual foi ou quais foram essas dificuldades? Dificuldade, assim, não, né? Porque eu acho que a maior dificuldade ali é absorver todo o conteúdo, né? Que é bastante coisa. Tem coisas ali que eu olhava e pensei, poxa, será? Aquela primeira parte ali, uma parte mais psicológica, assim. Então, tem algumas mentalidades bem importantes. Tô olhando ali, como eu não tinha prática, né? De investir em ações, em renda variável. Ficava pensando, ah, mas será que, né? Por que que eu tô olhando aqui, né? Só que na hora, depois de implementar o método mesmo, é aí que o bicho pega, né? Aí a gente vê que o bicho pega lá faz sentido. Mas a gente precisa preparar o terreno, né? Tipo, desculpa eu ter que cortar, mas só pra dar ênfase nessa parte, né? Muitas vezes, investir é plantar, né? Então, quando eu vou lá, eu invisto, eu tô plantando. Tô jogando a semente na terra. Porque eu quero que cresça uma árvore e eu quero colher os frutos daqui a algum tempo. Só que não adianta eu jogar a semente na terra se a terra não tiver bem adubada, com bastante nutriente, não tiver viradinha ali, fofinha, certinho. Porque senão não vai dar esse fruto, né? Então, essa parte inicial ali, eu acho muito importante. Por isso que tá lá dentro do programa. E ela serve como base. Mas, realmente, a gente só vê. E eu não passei por esse processo quando eu comecei a investir. Eu aprendi no erro. Então, eu pensei, cara, o que que tem que ser a primeira coisa? É isso aqui. Pra preparar pro que vem pela frente. E eu acho que eu até comento no módulo zero, se eu não me engano. Eu vou dizer, ó. Talvez, se você esteja me assistindo agora... Eu digo alguma coisa assim, eu lembro. Tu tá me assistindo agora e tu vai querer pular o módulo zero. Mas depois tu vai voltar, porque isso é importante. O que que eu falei? Deixa eu pensar. Ó, tu confiou em mim e entrou no programa. Eu leio mais ou menos as frases. Então, acredita em mim. Assiste, porque senão vai dar retrabalho. Senão vai ter que voltar. E muita gente não assiste e depois volta. Porque tem que pegar essa base. É muito importante essa parte ali. É muito... É a base, né? Não tem como passar sem ter essa ali. Show. E beleza. Então, na verdade, a tua maior dificuldade foi por serem informações novas, né? E com certeza, assim, numa assistida só... Por isso que eu sempre recomendo. Vão assistir duas vezes as aulas do programa. Primeiro eu assisto uma vez pra ter um conhecimento geral. E aí na segunda a gente assiste e implementa. Porque é tipo ler um livro, assistir um filme, não tem como pegar tudo. A gente, pra pegar tudo, tem que ser duas vezes pelo menos. Claro, dá pra fazer com calma. Não precisa ter pressa, né? Mas é legal a gente fazer isso porque numa vez só, como é muita informação nova, é difícil de captar tudo mesmo. E, Guilherme, antes, pelo que eu percebo, assim, não sei se tu consegue traçar um antes e um depois, assim. Como que tu te sentia antes investindo e como que tu te sente hoje? E quais resultados que tu tá tendo fruto aí da implementação do método? Tu consegue traçar um paralelo, assim, de antes e depois? Bom, antes eu acreditava, né? Que eu tava, que eu era um investidor, assim, né? Que eu tinha um objetivo, né? Mas não tinha essa visão de longo prazo, né? Ciclos de mercado, né? Eu apostava nos fundos de investimentos que eu tinha, né? E agora com o método, tipo, tudo mudou, né? Tipo, a segurança que eu tenho, né? Porque justamente o dinheiro é um meio, né? Que nem tu explica no programa, e ele serve pra segurança, né? Os principais ali objetivos, né? Três objetivos. O primeiro deles é segurança. Segurança. E toda a parte de criar rotina, né? De controle de gastos, né? Toda a parte de educação financeira. Então, isso me levou a criar uma rotina de todo mês querer poupar, né? Tirar um percentual dos ganhos mensais da renda pra poder aplicar no método. É como se tivesse o objetivo, né? Então, tu sabe que esse dinheiro tá sendo bem aplicado, né? E que nem antes, questão de rendimentos, daí antes era renda fixa, né? Então, eu tava ali com base no CDI, na Selic, né? Tinha alguns CDBs, né? Então, o CDI... O mais arrojado, cara, tinha um fundo de investimentos em inflação, se não me engano. Esse era o mais arrojado, né? O mais arrojado. E agora não, agora, se não me engano, ali... Eu comecei o método, então, a aplicar o método mesmo no metade do ano passado, né? Em julho, ali, se não me engano. E até o final do ano, daí, total, ele fechou mais ou menos, ali, acho que em 12%, rentabilidade do ano, né? Do ano. Deu pra dobrar a rentabilidade aí, pensando em 2019, né? Porque se pensar em 2020, a taxa Selic tá em 2%, né? Exatamente. É muito bom isso aí, 12% dá 9 anos na poupança, se a gente for parar pra pensar, né? Tu não investia na poupança mais, mas é um incremento muito legal, principalmente num momento tão instável, tão inseguro, principalmente pra quem investe só em ações, como foi em 2020, né? E como tá sendo em 2021, porque a gente acha que as coisas já acabaram, quando, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né? Os impactos econômicos, a gente vê muito bem, os impactos econômicos, eles acontecem depois do susto, né? Por exemplo, 2020 foi o susto. Todo mundo com medo, começou a vender ações, ações despencaram. Na especulação, todo mundo comprou, tá? Só que o país e o mundo tá muito pior do que tava no início do ano passado e bateu o recorde histórico. Em 2008, aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu depois dessa queda e dessa alta foram 6 anos de queda por causa da crise econômica que surgiu a partir dali, né? Não tô dizendo que vai surgir uma crise agora, mas querendo ou não, a gente tem que estar sempre preparado, né? Se surgir, eu tenho que estar posicionado e pronto pra não perder dinheiro, porque se eu perco é aquele negócio. Se eu perco um pouco, eu tenho que rentabilizar muito mais, eu demoro muito mais tempo pra eu conseguir voltar pro zero a zero. Quem dirá pra começar a lucrar? E tu começou a investir em julho, eu tô dando uma olhada aqui. Tu pegou em julho, né? Ou foi em junho? Eu não me lembro agora se foi em junho ou julho. Deixa eu... Eu acho que foi em julho, é. Julho? Ó, tu pegou ali uns 4 meses de queda nas ações e depois tu pegou o momento de alta nas ações e agora vem o novo momento de queda agora em janeiro, né? Que tá uma queda bem fortezinha. Tu conseguiu perceber nos teus investimentos ali que tu tá sempre em alta, que sempre os investimentos eles estão se compensando, enquanto uma coisa tá subindo, tu tá caindo, tu conseguiu ver que tu tava sempre em alta na prática ali, na dinâmica do teu dinheiro, dos teus investimentos ali, nesse período? Sim, até eu tô usando agora um aplicativo aqui que consolida os investimentos, então na época eu também já coloquei, então sempre caiu um pouquinho da ação aqui, opa, subiu um pouquinho do dólar, tava um pouquinho subindo o ouro. Daí eu pensei, opa, tá funcionando, né? Tipo, ali só ia se concretizando, né? Todo método, no caso, né? Vai, que legal. Então, é muito bom, assim, tu ver o resultado final, sabe? Então, tu tá todo tempo estudando, eu acho que passei um mês fazendo todo o programa, e aí depois que eu comecei a aplicar e começar a ver esse resultado, é muito gratificante, assim, é muito bom. Vai, que legal. Passa uma segurança enorme, assim, não tem explicação. E isso tranquiliza, né? Porque tu ver o que aconteceu por mais de 20 anos é uma coisa, teu dinheiro não tava lá. Agora, quando tá o teu dinheiro, tu pensa, eu quero ver se esse negócio não zora comigo também. É, vamos ver se realmente faz sentido. Bom, mas que legal. Tem alguma coisa, assim, Guilherme, na hora que tu foi entrar no programa, alguma coisa te dizia, assim, que não era pra entrar? Uma pulguinha atrás da orelha, uma vozinha, assim, tu tinha algum medo, algum receio? E pode ser bem sincero, tá? É como a gente conversou quando eu fiz o convite pra live, né? Brutalmente honesto. Tu teve algum, assim, algum obstáculo mental que tu teve que superar pra entrar no programa? E qual foi esse? Na verdade, assim, eu comecei a olhar as aulas por curiosidade, né? Então, ali eu tinha muito receio de bolsa de valores, né? Corria pro outro lado, que nem eu comentei antes. E eu pensei, pá, capaz que isso aí vai funcionar, né? Vamos ver. Só de curioso, só de curioso. Vamos lá dar uma olhadinha, né? E aí, quando eu comecei a olhar, assim, eu, putz, né? Bá, isso funciona mesmo, né? Será que funciona mesmo? Daí, olhando, assim, o conteúdo também tu passa a explicação muito detalhada, assim, é muito bem explicativo, né? Então, passa uma confiança muito boa, assim, pra quem tá olhando, né? Bá, que legal. Então, foi na desconfiança. Será que esse negócio funciona mesmo? Foi na desconfiança, né? Eu já tava olhando, assim, putz, como é que eu consigo aumentar a rentabilidade mais? Bá, renda variável. Mas aí, renda variável eu não quero perder, né? Eu pensei. Aí, de curioso, ali apareceu o Vinícius, né? Pensei, ah, vou dar uma olhada, né? E aí, não... Não tem nada a perder, vamos dar uma olhada. É, só dar uma olhada, então. E aí, só foi, né? Sempre em alta agora. Que legal, que legal, que legal. Guilherme, tem alguma dica que tu gostaria de dar pra galera que vai começar agora a implementar o método, que já decidiu, vou começar a implementar o método, quero estar sempre em alta. Que dica tu daria, assim? Seja de algo que tu fez, ou que tu pensou em fazer, ou que tu não fez, pensou, assim. Algo mais prático, assim, que vai ajudar essas pessoas a conseguirem ter resultado mais rápido. A dica que eu daria é olhar todas as aulas, né? Todas as aulas até o final e depois começar a aplicar, né? Acho que também é uma dica que tu dá ali, porque sempre tem alguma coisa que acaba escapando, mesmo olhando todas as aulas, tu vai lá e revê, né? Será que tô certo? E depois também que montar no final a magar, né? Pelo menos como eu fiz, assim, eu me senti muito seguro, né? Eu fui lá, analisei todas as ações, os fundos imobiliários, tudo, separei, assim, enquanto vou aplicar em cada um, revi, né? Revisei tudo e aí fiz a aplicação, né? Então, tem que começar a diversificar, né? É isso que eu diria. Com certeza. Ah, isso é o mais importante, é incrível. Que é praticamente todas as lives, assim, tu só vem confirmar isso, é muito legal ver, porque eu acredito que isso é o que mais dá resultado, né? A gente ir lá e fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente tá nessa ansiedade por plantar logo, né? Que a gente tava conversando sobre a terra, sobre a base, quer plantar logo e aí isso acontece muito. Tem vários alunos que me dizem, viram isso, eu fiz tal coisa e depois eu cheguei na aula tal e eu vi que não era daquele jeito que eu achei que eu tinha entendido. E aí, o que eu faço? Refaço? Só que assim, desfaço. Depois faço, depois que acaba tudo. Porque se seguir o GPS, né? É o método que nos mantém sempre em alta, né? A gente faz o que tem que ser feito, claro, é competência nossa, parabéns pelo teu resultado. Mas, assim, se a gente não se ater ao passo a passo, se eu não me ater, eu vou parar de ter resultado também. O que não é, assim, competência técnica, não é ser bom com números, com projeções, ser experto em alguma coisa que vai fazer a gente ter resultado, não. É a gente se posicionar pra todos os momentos que vêm, seja de alta ou de queda, pra gente conseguir estar blindado ali, protegido, ter o primeiro fator, né? Pra qual a gente usa o dinheiro, que é a segurança, que a gente tem segurança financeira. E a partir do momento que eu me blindei das quedas, eu me exponho pra ter os ganhos, né? Isso é muito legal. Guilherme, quero te agradecer imensamente aí pelo nosso bate-papo, muito legal, bate-papo contigo, tua energia é incrível. E vamos fazer mais algumas lives aí, não sei quando, nos próximos anos, vamos acompanhar essa rentabilidade. E sempre que precisar, é só me mandar uma mensagem, que a gente vai conversando, tirando as dúvidas, e cada vez mais potencializando os teus resultados. Beleza, eu que agradeço aí, Evenis. E sucesso aí nessa galera que tá começando também, né? Vamos se empenhar, que acho que a tua causa é grande, né? Tem muito dinheiro aí na poupança, ainda parado, né? Um trilhão, cara. Tem mais de um trilhão na poupança. Record em 2020, acredita? Mais de 160 bilhões entrar na poupança em 2020. É. Então, essa tem mal trabalho aí pela frente. É só o começo, né? É só o começo. Quando eu acho que tá começando, na verdade, tem um recomeço. Cada vez aumenta mais, né? Obrigado pelo teu apoio, com certeza. Pode ter certeza que a tua participação aqui vai ajudar muita gente, inspirar muita gente, influenciar muita gente. Grande abraço aí, Guilherme. Abraço. Eu que agradeço. Até mais, Evenis. Então, vamos lá.